Essa vai para o meu querido estado do Maranhão E para todos no estúdio Juliette Produções Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, não bate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul João Vitor Cedes Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Essa vai para o estado da Bahia, Pernambuco, Piauí e todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste, porque me mata Meu semblante feliz, meu doce amor Me causa pena o pranto, que tu derramas E se enche de angústia, meu coração João Vitor Cedes Eu sofro mais que tudo, se te tristece Não quero que a incerteza, te faça chorar Nós dois, amor, juramos, eternamente E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito e neste deixar cair Todo pranto que mostra tua tristeza João Vitor Cedes Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração Esse eu vou mandar especialmente Ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Quaresma E sua equipe João Vitor Cedes O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa Sei que a culpa não é sua Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora Tô indo embora Um abraço Forturando esse ser Forturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Puro toda vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso Confesso não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor João Vitor Cedes Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De desprezo estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu valor Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo De paixão estou quase morrendo Por eu ser condenado do amor Já é tarde Quase madrugada eu não dormi Com você Com você no pensamento a insistir Que eu não Durma sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Os momentos que felizes Nós passamos Se morrer irá morrer Junto comigo João Vitor Cedes E ao dormir Sozinha Sozinha E se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Amor Oh E agora Tão distante Tão distante Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois Um paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre E pra sempre Desfrutando Desse amor João Vitor Cedes E ao dormir Sozinha E se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Fã E agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo A paz Desse amor Seu corpo É uma fonte De desejo Me fascino Com seus beijos Tudo Que faço Me lembra Você João Vitor Cedes Te vejo Em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz Me faz sofrer Dói demais Preciso Tanto Do seu amor Com ele Eu tenho Paz Pobre de mim Vivendo Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você Aqui Seu amor É uma semente E o meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim É nesse sonho Que eu me encontro Eu não Eu não resisto Entregue os pontos Você me Você me toca É diferente Nada Nada sufoca O amor Para toda a gente João Vitor Cedes Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a revanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu lugar Sempre louca Pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em pão Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a revanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu não ar Sempre louca Pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Na praia deserta Escrevo na areia O nome de alguém Um barco partindo Ao longe sumindo Levando meu bem Se existem motivos Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei João Vitor Cedes Ouço a sereia Cantar Toda a tristeza Do mar Choro com as ondas A dor Por que perdemos O amor A mágoa infinita Se estranha e grita Doendo em mim O meu desengano É igual ao oceano Também não tem fim Se existem motivos Se existem motivos Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia Ouço a sereia Cantar Toda a tristeza Toda a tristeza Do mar Choro com as ondas Choro com as ondas Eu vou beber Eu vou beber Pra esquecer Mesmo que tu tenhas Um outro alguém João Vitor Cedes Oh mulher malvada Tu maltrata Quem te ama Quem um dia Te levou pra cama Jurou amor E te provou Não me faça assim Pois eu sou Um pobre homem Que te ama E tem um nome Mesmo assim Eu sou normal O povo anda falando Que eu sou Corno consciente Sei de tudo E não faço nada Porque amo Essa malvada Eu vou beber Pra esquecer Esta ingrata Me maltratou Me desprezou Por outro amor Mas eu não posso Ficar Sem explicação Eu te amo Meu bem Mesmo que tu tenhas Um outro alguém Oh mulher malvada Tu maltrata Quem te ama Quem um dia Te levou pra cama Jurou amor E te provou Não me faça assim Pois eu sou Um pobre homem Que te ama E tem um nome Mesmo assim Eu sou normal O povo anda falando Que eu sou Corno consciente Sei de tudo E não faço nada Porque amo Esta malvada O povo anda falando Que eu sou Corno consciente Sei de tudo E não faço nada Porque amo Esta malvada Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão João Vitor C10 A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Divanar Matilda na H menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso João Vitor C10 O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Vitor C10 Divanar Divanar Matilda na Agamelor L'amor Que vou rever você Meu amor L'amor Que vou sentir você Perto de mim L'amor Que vou rever você Vitor C10 Divanar Matilda na Agamelor Divanar Matilda na Divanar Oh, oh, oh Divanar Matilda na Divanar Oh, oh, oh Divanar Capitalana João Vitor Cedes O que me importa é saber da onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sem o sol como amigo Trago o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, no canto da serra Será nosso abrigo Trago o que é seu e vem correr Vem morar comigo João Vitor Cedes Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem-lhe um violão quebra as noites de lua Tem-lhe uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Comigo Tosse meiga senhorita Comigo 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 Vem de onde vier João Vitor Cedes Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar como eu sei É só esperar É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a Cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar João Vitor Cedes Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sei Cinderela E o teu príncipe encantado Vai chegar E o teu príncipe encantado Vai chegar Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças amarradas Nos seus passos E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia João Vitor Cedes Quando o meu mundo era mais lindo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar Dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz João Vitor Cedes Quando o meu mundo era mais lindo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me falar Dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Parou de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito João Vitor Cedes O ano tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Só vi você no espelho Vá pulsando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo Preciso te encontrar de novo Eu estou morrendo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém João Vitor C10 Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito Não só o coração João Vitor C10 Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu João Vitor C10 Garçom Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note João Vitor C10 Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nessa hora Ela pensa em mim eu sei Saudades como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se partia tão veloz Mesmo assim ainda ouvia sua voz Não esqueça Essa que lhe deu a vida João Vitor C10 Minha mãe, minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Tanto a Deus por ter mamãe E muita gente Tem mas não lhe dá valor E outros não tem E hoje chora o seu amor Pois eu nunca Pois eu nunca Vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada Fizeram tanto Tanto e não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto Que sem ela não sou nada João Vitor C10 Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Música No dia em que eu saí de casa No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Por onde você vai Eu sigo Por meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine o espaço seu João Vitor C10 Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro É seu João Vitor C10 Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Eu quero mandar um abraço especial Aos meus amigos DJ Henrique, Eddie Franklin, Aguinaldo E Paulinho Legal Que me deram a maior força nesse trabalho Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém João Vitor C10 Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúme Ou por despeito Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem fosse tu Não és nada Se na vida Eu fui errado Tu fosse errada também Não Compreendeste O sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando Por alguém João Vitor C10 Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim Pra mim morres Que o Senhor Me mandasse Para pagar todos os pecados Meus Essa noite Eu queria Eu queria Que o mundo acabasse Não Quantas vezes Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto por mim Derramasse Hoje o remorso Me faz Padecer Música Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Música Esta canção eu fiz Especialmente Aos apaixonados De Imperatriz E de Davinópolis No Maranhão Música João Vitor C10 Quantas vezes Eu liguei para você Pra dizer Que te amo Mas você Ao atender Não disse nada Ô mulher Ô malvada Quantas vezes Eu falei Ao telefone Uma voz E se baixinho O seu nome Fala Fala Meu amor Eu fiquei aqui Chorando Loucamente Telefone Mundo E você Ausente Coração Bate mais forte No meu peito Por você Hoje vou me embriagar Só de amor Por você Eu faço tudo O que for Venha viver Comigo Eternamente Meu amor Música João Vitor C10 Quantas vezes Eu liguei para você Pra dizer Que te amo Mas você Ao atender Não disse nada Ô mulher Ô malvada Quantas vezes Eu falei Ao telefone Uma voz E se baixinho O seu nome Fala Fala Meu amor Eu fiquei Eu fiquei Aqui chorando Loucamente Telefone Mundo E você Ausente Coração Bate mais forte No meu peito Por você Hoje vou me embriagar Só de amor Por você Eu faço tudo O que for João Vitor C10 A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa, tento ofertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Esta noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam, a festa acabou Sobre o banco do carro, fazemos amor Maravilhosa, o seu sorriso me diz Mais uma noite, em que a gente foi feliz Esta noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite, em que a gente foi feliz Eu quero mandar um abraço especial aos meus amigos DJ Henrique, Eddie Franklin, Aguinaldo e Paulinho Legal Que me deram a maior força nesse trabalho Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu, quem foste tu Não és nada Se na vida eu fui errado Tu foste errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando Se eu errei Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei Se peguei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo E foi crescendo Crescendo e me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças Amarradas nos seus passos E que sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança Muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito De me dar Quando a canção Se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia Fez furia Em minha vida Você veio me contar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta Não Eu só quero que você Se encontre Ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança É um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou Milhões de coisas Tenho um sonho Em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança Muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito De me dar Quando a canção Se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia Realmente fez furia Em minha vida Você veio me falar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta Eu só quero que você Se encontre Ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança É um dom Que eu tenho Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou Milhões de coisas Eu tenho um sonho Em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor Me mandasse Para apagar todos os pecados meus Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor Me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz sentir meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto por mim Dei a massa Hoje o remorso Me faz Padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber De onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é O que eu tenho é quase nada Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem-lhe um violão Quebra as noites De lua Tem-lhe uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Comigo Tô se meiga senhorita Comigo 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 Se eu não voltar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Matilda Agamemnon Agamemnon Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ei Viva na Matilda Agamemnon 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 L'amour que vou revê-lo Divanar é você Divanar Divanar Matilda Matilda Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga quando os dois têm mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também chora eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito No seu coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga quando os dois têm mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Esse eu vou mandar especialmente ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Quaresma e sua equipe O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Vem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Vem alguém a me esperar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar O fazendeiro está de parabéns Porque o fazendeiro está de parabéns E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu só quero um carinho E você não tem pra dar